Aí ó, primeiro pra rádio Crack Neto, o Edu Dracena acaba de renovar o contrato mais um ano, parabéns aí ao Felipão, parabéns ao Palmeiras que renova o contrato com um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e que por ser um dos menores zagueiros que tem, eu defendo o Edu Dracena pra caramba, quatro títulos brasileiros, quatro, quatro, um no Cruzeiro, dois no Palmeiras e um no Corinthians. É brincadeira? Tem jogador e não foi pra Copa do Mundo, hein? Aí o Tite leva quem pra Copa do Mundo? O Thiago, chorão, Tyson e deixa o Dudu fora. Parabéns, Palmeiras, por renovar o contrato do Edu Dracena.